Passar pelo problema, você consegue manter uma vida de servo ou serva de Deus, ainda abençoando muitos. O apóstolo Paulo diz, olha, mesmo sendo pobre, abençoei muitos, mesmo sendo, estando em calamidade, eu enriqueci a muitos. E quando eu digo, esse versículo 3 aqui, tem versão que diz, ele nos tirou da potestade, das trevas, e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. Então, houve um preço, houve um preço muito terrível. Jesus pagou um preço muito grande para que ele tivesse o nosso Espírito voltado às mãos do Pai. Queridos, as pessoas não vão compreender isso no momento da prova, no momento do vale, no momento da precisão. As pessoas dizem o seguinte, olha, é fácil, é fácil, vem e sai desse buraco. Só que quem está no buraco, ele não vê a solução. Mas ao mesmo tempo, a pessoa tendo o Espírito guardado em Deus, estando no buraco, a Bíblia diz que Deus, mesmo no buraco, Deus está com uma pessoa. Quem já esteve no buraco aqui? No buraco, no sentido de ficar buraco, queridos. A pessoa estando no buraco, você conversa com ela, mas se ela tem o Espírito guardado em Deus, ela ainda tem palavras de vitória. Ela tem palavras, ainda tem palavras de ânimo. Nós vamos ver a história dos profetas, dos homens de Deus que, na maioria, as suas vidas deram tudo errado. Mas eles tinham o Espírito deles guardado em Deus. E eles não faziam besteira. Vamos ver um exemplo aqui. Qual é a diferença do apóstolo Pedro para o apóstolo Judas? O apóstolo Judas, ele foi muito corajoso. Que eu digo assim, para a pessoa ir contra a sua própria vida, ele é muito corajoso. Ele é muito corajoso. Tem momento que você tem que ser corajoso para as coisas boas. Você não pode ser corajoso para as coisas ruins. Apóstolo Pedro, no momento, ele é covarde. Mas, do outro lado, ele já é corajoso para ir e voltar. E voltar por outra reta. Ele vai e se arrepende. Porque eu digo comigo, eu preciso me arrepender. Quando você se arrepende, é o ato mais corajoso que possa existir. E quando nós começamos a entender, olha, queridos, Jesus nos tirou das fredas. Mas, o meu espírito, o seu espírito, ele estava nas mãos dos principados. Nós podemos entender que cada bairro, cada local existe principados. Em São Paulo, você vai entender muito bem isso. Cada quadra, cada bairro que você chega em São Paulo, você dota um clima diferente. Quem já percebeu isso? Você chega aqui no bairro de Cão de Celícius, você nota um clima diferente. Você vai ali no Santa Cecília. Isso é questão de ruas. Existem climas, existem potestades, existem principais que dominam cada rua. Você vai ver cada local tem um foco. Um foco diferenciado. E aí você vê, onde tem igrejas, onde tem igrejas em cada rua, as coisas começam a mudar. Por isso que, enquanto mais igreja, povo que ora, há uma conexão, o foco do mal vai se desfazendo. Você vai vendo, por exemplo, você vai em uma rua, você vê o foco ali de bebedice ou bêbado. Você vai em outro local, foco da prostituição. Você vai em outro local ali, foco de roubo. Isso são principais. Então, tudo na terra existe um foco. Todo local existe um principado que reina. Então, quando você diz, olha, o meu Espírito, ele está nas mãos de Deus, não há autoridade para o inimigo agir no Espírito. O meu Espírito está guardado em Deus. Você é um vencedor. Você compreende que, independente de qualquer coisa, você vai ser guardado. Você vai dizer, protegido. E aí, queridos, quando nós temos essa consciência que nós somos salvos em Cristo, a única coisa que nós precisamos fazer é, cada vez mais, se aprofundar em Deus. Repita bem, eu preciso me aprofundar em Deus. Queridos, se aprofundar em Deus, não é que você vai se exigir, não é que você vai se brindar de problemas, mas você vai ser uma pessoa que não vai perder a sua paz. Você vai ser uma pessoa que nunca vai se desesperar na hora da diversidade. E o problema aqui é que, quando as pessoas, elas não têm, não têm o Espírito guardado por Deus, na hora que vem a dificuldade, a primeira coisa que elas fazem é aquilo que não era para fazer. E aqui o apóstolo Paulo, ele foi o mestre de dizer isso. Olha o versículo 15, e ele vem falando de quem ele viu isso. Ele vem falando de quem ele recebeu isso. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui ele já vem falando da exaltação de Cristo. Cristo é aquele que passou por todos os problemas, todas as dificuldades, foi estrangulado pelo pecado, pelos pecados da humanidade, pelos nossos pecados. E aí, apóstolo Paulo vê ele como Deus invisível, primogênito de toda a criação. Queridos, é muito importante dizer isso, que quando a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele morreu e ressuscitou. Jesus é o primogênito dos mortos. A Bíblia diz que quando Jesus regressar à terra, aqueles que estiverem vivos encontrarão bem com as nuvens, mas aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Isso é fantástico, Deus. É uma coisa de, parece, quando você é criança, você lê isso, alguém fala sobre isso, parece que é fábula. Mas, imagine só, milhões e milhões, mais de cem milhões de pessoas que já passaram por esta terra, aqueles que dormem, dormem ou dormiam em Cristo, eles ressuscitarão primeiro na vida de Cristo. E aí você vai viajar, você vai vendo aqueles cemitérios que não tem nem mais nome. Já os corpos, lá já está tudo mais, repitam-me, o Espírito está guardado com Deus. O Espírito é algo que ele não, não se disfarceva. O Espírito é algo que está guardado com Deus e acabou. A pessoa diz, olha, passou desta vida aqui, acabou tudo. Não é assim, não é assim. O Espírito, ele está guardado com Deus, para o devido tempo, ele se manifestar. E aí o apóstolo Paulo vem falando, olha, Jesus é a imagem de Deus, é o primogênio de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Repita comigo, nele. O Cristo foi criado em todas as coisas. O que nós podemos entender disso? Se existe algo na terra ou no céu, é porque existiu primeiro em Cristo. E o que nós podemos entender sobre nós? Tudo que existe em nós, tudo que existe em nós, foi criado em Cristo primeiro. Os pensamentos, claro, são os pensamentos. Nós temos pensamentos bons, pensamentos sobre nós. Nós temos ações, ações para o lado bom e para o lado ruim. Nós podemos ver aqui o que foi criado nesta terra. O que foi criado no céu? Tudo foi imposto primeiro em Jesus. E eu não sei como seria eu viver sem Jesus. Tem pessoas que dizem que conseguem viver sem Jesus. Mas, eu não sei, você conseguiria viver sem Jesus? É algo que, é como se diz, é uma educação. Existe educação religiosa, educação em todos os aspectos. Mas, quando você aprende que Jesus é aquele que morreu na cruz por nós, é aquele que fez o impossível por nós, é aquele que morreu e foi lá no abismo, arrancou a chave do adversário e nos deu o direito de reinar com ele. Talvez você fale, mas, para que serve isso nesta manhã? Queria dizer, serve para muita coisa. Eu não sei se você tem visto a cidade de São Paulo como ela está. É uma coisa assim que você não consegue entender o porquê as pessoas são tão dominadas por algo tão passageiro. As pessoas totalmente desgovernadas. Desgovernadas. Homem, homem de bigode, homem todo respeitoso de cueca na rua, mulher, uma mistura de, fala, meu Deus, que falta de mudou. Está tudo, tudo assim desgovernado. E você fala, você vem para a Bíblia, você vem para os reciclos bíblicos, quando a Bíblia diz, olha, quem não tem espírito em Deus, ele está sujeito a qualquer força, qualquer imposição maligna. E hoje você pode dizer, olha, talvez eu não consigo entender, eu não consigo entender o porquê eu não faço tal coisa. É porque o teu espírito está em Deus. Não é que você é preso, mas você não se sente bem em fazer certas coisas. E aí, tem coisa que dá vontade de rir, mas você olha no lado espiritual, que prisão. Quem já rir de algumas coisas já? Meu Deus, show de perórica, show de um monte de coisa. As pessoas estão ali, movidas, movidas por um desejo tão infame. Isso você pode ter certeza. Quando as pessoas não têm essa consciência que o espírito delas está em Deus, elas são regimentadas para fazer coisas que não têm nada a ver. Ainda postam nas mídias sociais, muitos vão perder o trabalho. É desse jeito. E depois que há o carnaval, vão perder o que precisam. Então, queridos, quando a Bíblia diz o seguinte, olha, o versículo 16, pode colocar lá na tela. Porque dele, ou ele, pois nele, o 16, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer protestantes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Foi por meio de Jesus que foram criados. Os principados foram criados, as protestantes, só que existe, por outro lado, existem as protestantes do mal. Existem as protestantes das trevas, mas existem as protestantes do bem. Existem os principais do bem. Existe a hierarquia que te guarda antes que você abri os olhos. E quando nós estamos descansando, existem protestantes, anjos poderosos da parte de Deus, foram criados em Jesus para nos guardar. Queridos, nós podemos confiar em Jesus em todos os aspectos. Foi nele que foi criado aqueles anjos que nos guarda nos momentos difíceis, nos momentos que você tem que atravessar o escuro. Foi em Jesus que foi criado aqueles anjos que interceptam em menos de poucos segundos. Quem já passou por um acidente que eu ia se acidentar e por um reflexo rápido, você toma a direção para ir para outro lugar? Quem já passou por isso aqui? Você está na direção, era para acontecer um acidente e o anjo, você nem explicava? Tudo foi feito, tudo foi gerado em Jesus. Principados, anjos, protestantes. Queridos, muitas das vezes, você está caminhando, você está andando. E por uma coisa tão simples, numa época eu levantei, eu levantei, estava sentado no local, eu levantei. Quando eu levantei, veio um pedaço de pau em direção ao meu olho que eu não sei explicar o que aconteceu. O que aconteceu que esse pedaço de pau entrou no meu olho e ia fazer um estrago. Existem proteção, existem anjos que atuam de forma graciosa, de forma muito rápida para nos dar livramento. Porque, às vezes, a pessoa só serve em Jesus só por causa da salvação, não. Foi em Jesus foi em Jesus que foi criado com protestantes, principados, foi criado soberania, foi criado em tudo que você pensar para que hoje nós pudéssemos ter livramentos. Isso é maravilhoso. Porque tem pessoas que só usam Jesus em nome de Jesus. Jesus, sangue de Jesus tem poder só para isso? Não, Jesus, em Jesus foi criado todas as coisas. Repita comigo, em Jesus foi criado todas as coisas. O outro versículo diz o seguinte, olha, ele é a cabeça, no 17, no 18, no 18 diz o seguinte, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito, entre os mortos, para em todas as coisas, ter primazia. Então, queridos, não adianta, quem é o cabeça do corpo? Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. E quem é a cabeça do homem? Alguém sabe quem é a cabeça do homem? A mulher. Não existe rei sem a mulher. A Bíblia diz que Jesus é a cabeça do homem e a cabeça do homem é a mulher. E aí nós podemos entender o porquê, o porquê muitos homens vão bem, porque tem uma mulher que cuida dele. Amém, irmão Márcio? Então, é fantástico, um homem sem mulher fica difícil. O homem sem mulher não consegue reagir do jeito que deve ser reagido, porque existe uma auxiliadora sempre ali ao lado, auxiliando. Então, Jesus é o primogênito, é o primeiro. Queridos, a palavra primeiro é algo muito importante. Muito importante. Ele é o A e o Z. Ele é o primeiro e o último. É aquele que vai cuidar de você em qualquer situação. As pessoas dizem o seguinte, olha, aquela pessoa viveu nesta terra aqui e ele foi para o inferno. O que te dá direito de você julgar a pessoa? Entre um abrir de boca, entre um respirar, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas podem acontecer. E algumas pessoas vão ter surpresa. Algumas pessoas vão ter surpresa ao chegar nos céus. Muitos não vão querer nem entrar nos céus, porque Deus é misericordioso. Jesus é imagem de Deus. Nele está as primeiras coisas e as últimas coisas. E quando eu digo isso, ele diz, a cabeça do corpo da igreja é Cristo. O que eu quero dizer? Em tudo, em tudo que eu e você, quando eu digo igreja, não é parede. nós temos que sempre ter uma visão mais alargada que igreja é onde estiver gente. Eu chegava no local que eu trabalhava, na escola, e as pessoas me perguntavam de que igreja você é? Olha, de que igreja eu sou? Eu sou igreja. Repito comigo, eu sou igreja. É até bom, porque hoje em dia você fica falando nome de igreja e não está essas coisas. porque tem muitos problemas, muitos problemas envolvidos. Então, o que é igreja? Quando você tiver um, dois ou três reunidos, você já é igreja. E a Bíblia diz bem assim, olha, eu sou cabeça de uma, duas ou três pessoas estando reunidos juntos. Eu sou o primeiro, eu sou o primogênito dos mortos. Por isso que hoje nós podemos ver que muitas coisas estão sendo criadas com base desses versículos bíblicos. Agora mesmo, eles já comprovaram um remédio que eles começando a dar para o cachorro, o cachorro começa a ter mais dias de vida, acrescenta os dias de vida do cachorro. Os dias de vida do ser humano na Terra estão aumentando cada vez mais. quem quer viver até 120 aqui? Bíblicamente é 120, não é, queridos? Bíblicamente é 120. Agora nós temos que pensar o que que nós estamos fazendo para conseguir chegar até lá. O que que nós estamos comendo? Quais são as emoções que nós estamos alimentando? Porque eu gosto de dizer, queridos, que o maior problema, a alimentação é muito importante, mas só que o que às vezes nos arrebenta, o que nos mata são as emoções, as emoções ruins. Eu sempre me apoio em Jesus, porque Jesus ele conseguiu a jornada dele sem se corromper com as emoções. As emoções é aquilo que traz reação para o seu corpo imediato. Você está tão animado, tão animada, você ouve alguma coisa, já te abate. Querido ou não, querido, nós somos afetados por tudo que acontece. E isso que nos estraga. Muitas das vezes as pessoas vão te falar, olha, por que eu engordo tanto? A pessoa nem come. Nem come. Vocês já viram o caso sobre isso? A pessoa nem come está engordando. Hoje em dia você tem que saber o que você fala, porque não é a lógica o senso comum, não. Ah, você tem que parar de comer para você parar. de engordar. A pessoa nem come. Tem pessoas que não comem isso. Eu tenho uma colega que ela não pode sorrir muito. Se ela sorrir, além, a pressão dela sobe e tem que levar ela para o hospital. Quem se explica um negócio desse? E ela está desenvolvendo uma gordura mórbida tão terrível. E aí você fala, o que é isso? É falta de vitamina, não sei. Mas, se a pessoa controla as emoções dela, eu creio que não é as coisas do dia para a noite. Tem que ser a ajuda do Espírito Santo, porque tem coisa que tem como. E nós vamos entender na Bíblia que ela não é somente um campo espiritual, ela vai envolver também um campo físico. se nós temos uma vida saudável em oração, em clamor, se nós temos uma vida de comunhão com Deus, nós vamos ajudar muito o nosso corpo. Nós vamos ajudar muito o nosso corpo. É o que eu sempre digo, queridos, a Bíblia fala sobre orar em línguas, não sei se estou usando aqui, mas olha, começa a fazer isso, nem que seja 15 minutinhos durante o dia, isso revigora a sua alma, isso revigora o seu corpo, porque tem comunicação que você não vai conseguir ir no português. Quem já ouviu falar em línguas estranhas aqui? É línguas estranhas mesmo. Às vezes você vai falar algo e vai entender, mas você vai fazer um efeito grandioso em Deus. Ou seja, Deus vai transmitir coisa no teu ser como paz, como harmonia, com o ser de coisinhas tão simples que você nem imaginava. Então, tem coisa que a Bíblia não vai retocar só no espírito, ela vai ser no físico também. O 19 vem dizendo para nós complementarmos aqui, porque foi do agrado do pai. Essa missão diz, porque aprova a Deus e nele redigisse toda a plenitude. Repita comigo, em Jesus houve a aprovação de Deus e redigisse toda a plenitude. Hoje, nós podemos dizer que tudo aquilo que Jesus passou não foi porque ele foi um coitadinho, não foi porque ele foi um vitracote, mas foi porque ele assumiu, ele assumiu a possibilidade de se entregar com o objetivo. Então, qual é a realidade que nós estamos nesta terra aqui? Às vezes, nós entregamos a nossa vida por uma causa. Nós entregamos a nossa vida por uma causa, espera uma recompensa. Não foi diferente por Jesus. Jesus se entregou à vida dele por total. Eu costumo dizer, olha, não é proibido você se entregar totalmente para algo. Só que vai, quando você se entrega totalmente para algo, vai ter consequência. Sim ou não, queridos? Jesus se entregou totalmente. A mãe se entrega totalmente à família, ela vai ter consequência, queridos? Claro. Claro. Quando você se entrega por total ao algo, você vai ter consequência. Jesus se entregou. Por isso, o que ele recebeu? Foi a morte. ele recebeu, foi pancada. Ele recebeu hoje, depois. E Jesus não morreu assassinado. Jesus não morreu acidentado. Jesus não morreu doente. Ele morreu se entregando de braços abertos. Inclusive, o sangue dele perdeu por toda a terra, dando direito a mim e aconselho a sermos doadores. Não só doadores em metade, mas doadores sempre. O que nós temos que dizer? eu tenho que doar minha vida totalmente a Deus. Só que tem coisa, queridos, que não fica com medo. Ele não vai te cobrar coisa além, além do que você imaginar. A Bíblia diz que Deus sempre vai pedir aquilo que Ele der para você. se Ele te pedir algo, é porque Ele deu. Ele não vai te pedir nada que Ele não te dê. Por que Deus pediu a Abraão o filho? O quê? Era dele. Ele poderia pedir outro filho. Abraão já tinha outro filho, queridos? Quem é da história? Já tinha. Ismael. Tinha Ismael. Só que Deus não pede nada que não é dele. O Ismael não foi uma liberação da Pave de Deus. Foi uma travessia de sinal. Sinal está fechado Abraão. Ele entrou. Então, Deus se pedir algo a você, Ele vai pedir algo que é dele. Ele não vai te pedir algo que é o seu esforço. Tem pessoas que têm medo de se colocar nas mãos de Deus porque Deus pode me cobrar isso aqui. Se foi seu esforço, fique tranquilo. Mas se foi algo que ele deu, ele pode te impedir. E aí, tranquilamente, vem aqui esse versículo falando, olha, porque a prova é a Deus que nele redigisse toda a plenitude. Repita comigo, em Jesus há toda plenitude. Hoje nós podemos ter a plena certeza que em Jesus, em Jesus existe tudo aquilo que é necessidade nossa. Em Jesus existe toda quando eu digo necessidade nossa, regras que pode ser material, só não estou falando desse âmbito material, porque o âmbito material é muito pouco, além daquilo que se chama alma, espírito. Quando nós desvalorizamos o que é alma, o que é espírito, nós nos tornamos a maior lata vazia. Porque é muito bom você ter conhecimento, é muito bom, só que o conhecimento que não tem uma envergadura em Jesus, em Deus, fica muito difícil. Imagine só, as pessoas dizem, o meu desejo é ter isso, é conquistar isso, depois que conquista, e aí? O meu desejo é conquistar isso, isso e isso, mas no final de tudo, o desejo do ser humano é ter uma alma preenchida, é ter uma alma preenchida. Hoje eu pensava, se eu tivesse a graça de parar de comer, às vezes você quer ficar sem comer, mas quando você viveu no capital dessa, você come sem querer, é assim ou não é? Você come sem querer, se você estivesse perto da floresta, perto do campo, você iria comer menos, só que a agitação, o barulho, mexe muito com a gente, e aí? Compramos biscoitinhos, os biscoitos vão rápido, compram o pão vai rápido, e você, né? então, nós somos as vezes pressionados pelo barulho sonoro, pelas situações, a desenvolver um lado que não era tão importante assim. e aí nós vamos completar essa parte aqui, o versículo 20, tudo isso que eles é para dizer que em Jesus há tudo, existe tudo aquilo que você precisa, em Jesus há toda suficiência, ouvinte diz o seguinte, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as